Olá, olá, como vai você? É muito bom, é muito bom poder te ver Olá, olá, Batucafãs! Aqui quem fala é Danilo Benício, do Batucadã. Eu sou educador musical e compositor de músicas infantis como A Mulher do Sapo, A Boca do Jacaré, Tralala e muitas outras. E junto com todas as músicas que eu já compôs, eu também criei e coletei diversas atividades durante todo o período que eu leciono. E agora eu tenho viajado pelo Brasil com a minha oficina Educar Pelo Brincar. E dessa vez eu vim anunciar que eu estarei na cidade de Ilha Solteira no dia 14 de setembro. E essa oficina vai ser incrível e conta com a organização da Glaucia do Recrearte. Então eu convido você a já realizar a sua inscrição, porque as vagas serão limitadas. E claro, se você é de alguma região próxima, também está convidado. Como o pessoal de Santa Pé do Sul, Andradina, Castilho, Pereira Barreto, Jales, Três Lagoas, entre muitas outras. Já convida todos os seus colegas aí para participar dessa super oficina. Vai ser uma oficina de 8 horas de duração, com certificado e acesso a todas as músicas que a gente vai usar no dia. Você não pode perder. Então realize sua inscrição através do WhatsApp. 18 9 9164 3658 Qualquer dúvida é só chamar. Um beijo no coração e até lá.